E, na verdade, essa estratégia vale para qualquer ativo, inclusive renda fixa. Por quê? Porque na renda fixa, você também tem oportunidades que surgem em diferentes momentos. Então, de acordo com a taxa Selic, de acordo com a própria precificação de risco Brasil, a própria precificação da curva de juros, você tem momentos em que a renda fixa está pagando mais ou pagando menos. A renda fixa não é fixa, né? Exato. Então, agora, por exemplo, na semana passada, eu fiz o investimento em renda fixa, um CDB pré-fixado de 16,5% pré-fixado. É muita coisa. E peguei o IPCA de 9%. É muita coisa. Mas será que daqui a três meses a situação brasileira não vai piorar e eu não vou ter um IPCA de 12%? Ou um pré-fixado de 18%, como a gente viu lá em 2016? Não sei. Mas talvez a coisa possa melhorar e os pré-fixados de 16% sumam e a gente só tem 14%. Então, essa estratégia de preço médio ou de comprar aos poucos, ela vale para todos os ativos, incluindo renda fixa. Que é a ideia de você comprar aos poucos e aproveitar as oportunidades que possam surgir de acordo com os próprios ciclos de mercado. Mas sempre mencionando que o caixa não pode ficar na conta corrente. O caixa tem que estar investido, seja num fundo DI, com D0, com liquidez diária, seja num CDB com liquidez diária, seja no Tesouro Selic. Você tem que investir o seu caixa. Porque se a gente está falando aqui de aportes durante um ano, você não pode ficar com o seu caixa parado na conta corrente um ano. Você precisa investir o dinheiro. E aproveitar aí que você ganha hoje quase 14% sem risco nenhum. Exato. Exato.